Olha aí Sofia É o clube da fofoquinha Olha pra aqui, ó Quer abelha aqui, ó Isso aqui é no Clube 2, pessoal Olha, quer abelha Olha, a desteirinha A desteirinha que é a abelha aqui, ó Isso aqui é no Clube 2, pessoal É bom as autoridades aqui tirarem Acho que eles vieram dar um canto aí Se formarem aí, junto com a rainha, né? É bom alguma autoridade aí vir tirar aqui Pra não causar acidente aqui, pessoal Beleza? Dário Kikito, aí Kikitinho O grupinho ainda fofoquinha pra mais pé